Qual é a sua ordem? Caçadora Preparada Lanhadora Qual é a sua ordem? Construtora 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 Lanhadora Sim Qual é a sua ordem? Caçador Preparada Qual é a salariada? Correto Caçadora Olá Caçador Vou ir Caçador Preparado Correto Eu vou Correto Eu vou Eu vou Sim Preparada Caçadora Sim Caçadora 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 Eu vou A A CIDADE NO BRASIL 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 Preparado? Olá Sim, Caçadora Caçadora Olá, Sim Correto Vou escutar Preparada Vou fazer Sim Preparada Sim Sim Vou Correto Correto Caçadora Levar Eu vou Preparada, assalariada, caçadora, vou fazer, caçadora, sim, caçadora, preparada, assalariada, Qual é a sua ordem? Assalariada, assalariada, preparado, sem, sem, correto, Qual é a sua ordem? Construtor, assalariada, assalariada, Qual é a sua ordem? Sim, caçadora, sim, caçadora, olá, sim, voiz caçador, preparado, sim, correto, caçadora, Qual assim? Correto Assalariado Assalariado Sim Sim Olá, assalariado, assalariado, sim, 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 qual é a sua ordem, sim, qual é a sua ordem, vou, caçadora, sim, vou, vou executar, caçadora, caçadora, preparado, caçador, sim, caçador, caçador, sim, corra, caçador. Olá, assalariado, assalariado, preparo a sua ordem, caçadora, preparo, vou fazer, caçadora, e aí e aí Qual é o caçador? Vou fazer o caçador. Preparado? Sim. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Eu sim. Sim. Olá. Preparado. Caçadora. Qual é o caçador? Não, 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 não. Olá Sim Qual é a sua ordem? Sim, vou escolher essa lariada Ah, f... Ah, f... Ah, f... Ah, f... Ah, f... Sim Correto Caçadora Preparado Correto Qual é a sua... Assalariada Sim, caçador Assalariada Ah, f... Ah, f... Ah, f... Passa Preparado Preparado Vou executar Ah, f... Ah, f... Ah, f... Ah, f... Assalariada Ah, f... Ah, f... Ah, f... Lenhadora 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 Olá Lenhadora Preparada Lenhadora 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 Olá, caçador Olá, caçadora Lanhadora Lanhadora Preparada, correto Qual é a sua ordem? Construtora Olá, sim Construtora Qual é a sua ordem? Lanhadora Obrigada Obrigada Linha do ar. 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 Linha do ar.